Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês sabem o que é uma etióloga? Querem descobrir junto comigo? Bom, mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Camila Ferreira, eu sou bolsista do Colei e hoje eu vim trazer mais uma história para vocês deste livro aqui, Grandes Mulheres que Salvaram o Planeta, da autora Kate Pankton e da editora ZR. Vamos conhecer a nossa heroína de hoje? O nome dela é Indeborg Belli. Na Alemanha, no final da década de 1920, Indeborg Belli ajudou a revelar o segredo do que mantém o ponteiro da vida na Terra sempre batendo. Indeborg se juntou a uma equipe de cientistas que notaram as coisas extraordinárias que as abelhas fazem. Na época, as pessoas pensavam que as abelhas eram animais caóticos, cuja única habilidade seria produzir mel e partir o néctar. No então, Indeborg provou que essas criaturas pequeninas e esforçadas possuíam outras habilidades incríveis. Olha o que diz uma abelhinha. Sabemos dizer as horas. Que legal, pessoal. Ela sabe dizer as horas. Vamos ver por quê? O experimento de Indeborg. Indeborg queria testar se era capaz de terminar uma colméia à espera por comida. Ela deixava alimentos para que as abelhas, entre quatro e seis da tarde, mais observavam e esperavam. Pintei as abelhas com cores diferentes para poder segui-las e reconhecê-las, disse a Indeborg. Indeborg nos dava água adocicada com cheirinho de lavanda. Tinha rosto de néctar colhido das flores. Viu, pessoal? As abelhas sempre retornavam no mesmo lugar, na mesma hora, exatamente todos os dias. Ponto raios. O ritmo da vida. Grátis ao trabalho de Indeborg, agora sabemos que animais e plantas possuem um relógio interno, que é sintonizado ao período de um dia terreno, 24 horas. E aí que foi descoberto que nós dizemos 24 horas, pessoal. O ritmo desse relógio é essencial para a sobrevivência. Ele conta para todos os seres vivos, quando comer, dormir, entrar em ação. É chamado do ritmo circadiano. Si, circadiano. Nome difícil, né? Indeborg levou as abelhas para dentro do laboratório. Ali poderiam controlar pistas de tempo que poderiam estar ajudando as abelhas a dizer as horas. No laboratório, no laboratório, as abelhas não poderiam perceber as mudanças na temperatura, mudanças na luz dos dias, posição do sol e as descargas elétricas na atmosfera. Não fez diferença alguma. As abelhas eram sempre pontuais, sempre na mesma hora que elas iam lá comer. Gente, muito interessante, não é mesmo? Indeborg demonstrou que todas as criaturas, incluindo as pequenas como abelhas, têm potencial de revelar segredos inspiradores para a natureza. Quanto mais nos dedicarmos a proteger a diversidade das espécies, mais podemos aprender sobre criaturas incríveis e sobre nós mesmos. Então, pessoal, eu já tenho uma ideia do que é uma etióloga. Bom, a etióloga é uma veterinária cientista que estuda o movimento do comportamento dos animais e os seus instintos. Não é interessante? Bom, e sobre as abelhas, elas não só apenas nos ajudam e ajudaram a lá atrás perceber que a nossa terra tem 24 horas, como também elas são muito importantes para a nossa biodiversidade, pessoal. Nós devemos deixá-las quietinhas. Quando vemos elas voando por aí, não matemos. Vamos nos desviar delas. Sabe por quê? Porque elas espalham pólen por aí e ajudam a deixar a nossa biodiversidade cada vez mais diversa para ajudar na respiração do nosso planeta, não é, pessoal? São as plantas, o nosso maior alimento de oxigênio. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e fiquem sempre ligadinhos aqui no nosso canal do YouTube para vocês conhecerem outras grandes histórias como essa. E, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para conhecer todas as nossas novidades. Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!